Fala galera do meu canal, beleza? Então eu comecei com mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Qual o aplicativo que eu uso pra fazer Os banners Pra quem não sabe o que é o banner, tá aparecendo na tela Uma imagem pra vocês verem Que é essa daí Esse aí é o banho, beleza? Então fiquem Bom gente, e esse aplicativo É o editor de fotos Beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição Caso vocês queiram baixar logo desse vídeo E, mas só que é o seguinte Eu acho que você deve saber Mas primeiro Você tem que pegar uma foto Ele só vai deixar ela do jeito certo Que é pra colocar lá no YouTube No caso, eu baixo a imagem pelo Google Qualquer imagem Aí eu baixo, aí eu faço ela E coloco aí no canal Mas isso também É pelo Chrome Porque não vai mais pelo YouTube Eu acho que vocês já devem saber E pra quem não sabe como colocar Eu acho que eu não ensinei ainda Eu ainda não ensinei Depois eu vou fazer um vídeo Mas depois vocês pesquisem por aí no YouTube Porque eu acho que deve ter Bom, e o aplicativo FaceTime Vocês estão vendo aí a imagenzinha Deixa quieto Não vai ter imagem não Bom, e era só esse o vídeo Se você quiser baixar Tá aí na descrição Valeu e tchau Beijo Tchau 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 Tchau